E aí galera, estamos hoje na cidade de Barros, Ceará, estamos mostrando aqui um pouquinho do centro da cidade, mostrar um pouquinho aqui, tem um amigo nosso aí que é de Santa Luz Bahia, chamado Dango, é um pai dele, nasceu aqui nesta cidade, e aí estamos prestigiando ele aí, todos moradores aqui da cidade de Barros, entendeu, mostrando um pouquinho aqui da cidade, pessoas que são daqui da cidade e moram longe, né, mostrando aqui um pouquinho do centro, um pouquinho da cidade aqui de Barros, Ceará. Cidadinha de Barros, cidade de Barros, cidadinha aqui é bonita, cidade de Barros é uma cidade bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom dia. Bom dia. Aqui é a igreja, igreja da cidade de Barros. Tchau, tchau. Valeu, galera. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Foi mais um vídeo. Passamos aqui hoje na cidade de Barros, Ceará.